Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, Jornal X, notícias até o fim, edição 1885 de hoje, terça-feira, fevereiro de 2012, vamos ao chefe. Polícia Civil e PM prendem dois chefes do tráfego. África e Nordeste, em destaque no Carnaval, o Salmeiro vibra, mas sofre com carros gigantes. Essas outras notícias de capa de judia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ocuchip e com algumas notícias do site ProtejaTeusFios.org. Hoje tem selo da promoção de a sorte do seu Jornal Dia, e mais, hoje tem selo da piscina Minho, número 3, da promoção Piscina 1, dizem, seu Jornal Dia. E Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias, você vai saber do ano mais, no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte do seu Jornal O Dia. Você pode ganhar um apê mobiliado e concorrer a mais de noventa prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu Jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. O dia da Sorte do seu Jornal O Dia da Sorte. Quem quer um rareburguê? Quem quer um rareburguê? O dia da Sorte do seu Jornal O Dia da Sorte. O dia da Sorte do seu Jornal O Dia da Sorte. CEP 20715-003 E o telefone é o 021-2461-0 Tecla 1, atendimento De segunda a sexta Da sexta à sexta-tarde Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica Reuniões Sexta-feira, sete e meia da noite E domingos, às dez da manhã E o e-mail Brasil, arroba, cagbrasil.com E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites Porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Melhor dia, melhor tarde E melhor noite da tua vida, abençoado Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra Nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus Ouça o programa Mensa Científica na Metropolitana AM 1090 KHz De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça Metropolitana 1090 Rio de Janeiro Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz Rio de Janeiro Diariamente da meia-noite às cinco da manhã Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu Na Rádio Tropical AM 830 KHz Sábados, da uma às duas da tarde Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Loura de Cachoeira Por que a loura que mora do lado de Cachoeira Tem orelha grande e testa vermelha? Porque todo dia que ela acorda Ela fala Que barulho é esse? E que barulho é esse? E coloca a mão na orelha E depois dá um tapa na testa e fala Ah! Ah! Cachoeira! As notícias, por favor Jogo do dia ae Memphis Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Gizão De notícias até o fim Ae! E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia África e Nordeste Em destaque no Carval Salgueiro vibra Mas sofre com carros gigantes Escola da Tijuca arrebata o público Mas abre as e outros dois carros Tiveram grande dificuldade para entrar a Santucaí No domingo No domingo Vila Isabel e Beja Flor foram as melhores Comissão de frente da Vila Isabel trouxe uma savana africana para a avenida Na página 14, na sessão Rio de Janeiro Raíssa diz que pode deixar o poço de Rainha da Beja Flor Na coluna de Léo Dias, entre as páginas 48 e 51, na sessão 1 de AD Padre tenta entrar em camarada de cervejaria, mas acaba barrado Viviane Araújo esbanja a boa forma À frente da bateria do Salgueiro Johnzinho 30, homenagem no último carro da Beja Flor Na página 22, na coluna uniforme do dia Exército começa a deixar o complexo do Alemão, mês que vem Na página 17, na sessão Rio de Janeiro O quartel general da PM mudará de sede Será vizinho ao Sapucaí Na página 34, na sessão ataque Ronaldinho dá bolo na portela e não desfila E diz assim, tem que descansar Nas páginas 24 e 25, polícia civil e PM prendem dois chefes do cárfito Mika, que fugiu do Alemão, foi pego em uma ICA No São Carlos, meu irmão Xeru, acabou preso após o confronto em que adolescente morreu Detais nas páginas 24 e 25 E agora, as notícias do site ProtejaSocis.org Sazernote Fermin, sem nome Lozano Noa, violou menor de 13 anos em convento Uma menina de 13 anos participa de um retiro espiritual Inocentemente, seu coração busca a Deus Nesta circunstância de uma pessoa mal intencionada Padre, palco, professor e editor de um escote Tinha vantagem na situação e violou a menina Em seguida, prepara as malas e tenta fugir A polícia informada do fato se antecipa Limpa o quarto do agressor Encontra suas malas prontas para a fuga E com eles, frustra essa possibilidade O agressor, ao saber que disse sobre a sua fuga Não voltou mais lá Cita a notícia Um padre insultou uma menor de 13 anos de idade No convento sagrado com a São Jesus Localizado na província de Uanta, na região de Ayaúcho Aproveitando do retiro espiritual Segundo informou a Polícia Nacional do Teu O autor do crime foi identificado como O sacerdote Fermin Lozano Senonoa Que enganou a menor YKST de 13 anos Ao seu quarto com o único objetivo de prejudicá-la Ela veio para a sede religiosa Juntamente com outros colegas Para fortalecer sua fé E aprender mais sobre Deus através da catequese Depois de receber a denúncia resolvida Pela mãe da vítima Os membros da ordem levaram a menina para o hospital O realtório do médico legista Concluiu que o da menor Apresentou uma contaminação com rasgo recente Na parte vaginal A evidência incontestavelmente Que sofreu agilhação sexual O sangramento era tão grave Que até mesmo foi submetido a suturação Então ela se indicou o clérigo O clérigo como o autor da violação Ela está no segundo ano da escola secundária No colégio González Biril de Uanta O sacerdote foi professor no colégio particular San Alfonso Ele foi como autor e diretor da escola Dessa vez não discutimos o fato Se encontra descrito no início e sustentado Com cuidado com a citação jornalística Portanto, essas minhas sinais São dirigidas exclusivamente a você Caro leitor e espectador Do proteja-texuiz.org E do jornal André Mui A pergunta é O que mais precisa ser conhecido e entendido Uma vez por todas O tipo de miseráveis que prepara, mantém E detém e esconde a igreja católica Talvez mais violações? Você não sabe, caro leitor e espectador Que enquanto dá crédito a estes criminosos Que continuam a apoiá-los Participando de suas cerimônias, liturgias, paróquias Orfanatos e escolas Nenhuma criança pode ser as suas Que se encontre livres A cair nas mãos destes degenerados Acorde, por favor O relatório é nosso A reflexão é sua Outra notícia aqui Sacerdotes da congregação Mil Rio E o bispo Cor S Abusaram de crianças no Quênia Uma lista a mais altíssima Outra pérola que não é novidade destes canalhas Os homens de preto Batinas que encobram batinas Padres pedófilos Incontroláveis em sua luxúria Levianos em sua moral Malabaristas à hipocrisia Traz do cabo Hilversum RNW O Ministério Público da Holanda Está investigando o bispo Cor S Pode ser processado O abuso sexual de crianças no Quênia Enquanto isso Cor S Não pretende fazer declarações À imprensa Através seu advogado Informou a rádio Netherland Que acusa a acusação do queniano O escândalo dos abusos Veio à toa em 2005 Quando Michael Olli Uca Agora com 32 anos Deve ser tratado com urgência A cumprir e meios resultantes Dos abusos sexuais Segundo Uca A violação pelo bispo holandês Começou em 1993 E apresentou que naquela época Muitos falos abusaram dele Os religiosos Pertencem à congregação New Hill Informou que não registrou Uma queixa com a polícia Porque a homossexualidade no Quênia Segue sendo Tudo é um caso Um jovem é violado Por bairro sacerdotes ao extremo Que tem de ser atendido Com urgência Por causa das lesões Causadas por múltiplas violações A congregação A qual pertencem os pedófilos Não relatar o fato Porque no Quênia A homossexualidade é um crime Então o que se denuncia Se não os crimes Isso é algo que ofende Não só a vítima Mas também a inteligência humana Levantam o cálice na missa E depois Apressados Mergulham contra a natureza E entram do mesmo sexo Denigrem suas vítimas E cospem no rosto Daqueles que engoliam Suas hostas imundas Repugnante feitiço Que mistura Liturgia Incenso Batinas e sexo É a igreja católica Senhores A irmandade do crime Que se envolve com o governo Subornando funcionários E brutaliza o povo Aqui já agoniza Em sua esfomeada No texto Sobre a fedorenta Cama de suas feridas miseráveis Igreja católica Veneno do mundo Ópio dos povos Exclusivo do inferno Você pertence a ela Que é o leitor E o espectador E agora As notícias Do site Bofo Chico Lady Gaga Diz que o diabo Anda assombrando seus sonhos Mas o Mr. Deepak Chopra Veio em seu socorro Lady Gaga Acredita que o demônio Está assombrando Enquanto dorme Por isso A popstar Fizou ajudar Ao ex-médico E guru De Michael Jackson Deepak Chopra Para se livrar De maus espíritos A cantora Recorreu a Chopra Que ajudou Jackson A dormir melhor Com terapia Para tentar evitar Que maus espíritos Aterrorizem Seus sonhos Tenho esse sonho Recorrente Onde há um fantasma Em minha casa E ele me leva A uma sala Onde há uma galeta loura Presa com cordas Que puxam suas pernas E seus braços Para dividi-la em pedaços Eu disse a Deepak Que o sonho É tão aterrorizador Que me fez achar Que de alguma forma Forças demoníacas Estavam tentando Controlar Ele riu E me disse Que eu deveria aceitar Minha própria insanidade A Popstar Disse também Que pediu Ao médico indiano Para ajudá-la A realizar Seu sonho De entrar em coma E levitar Deepak É a pessoa Mais influente Da minha vida Sua mensagem É uma verdadeira inspiração Ele me ajuda A alcançar Minha espiritualidade E a levar Para um outro nível Outra notícia Bom Essa aí foi Que disse A cantora Lirigaga E agora Outra notícia Dublé de corpo De Lana Deovani É eleita Musa De Vassa 2012 Juliana Salles Recebeu o título De Cooper Haffner Cooper Haffner Filho do dono Da Playboy Nomeou na noite De ontem Singla-feira Dia 20 Juliana Salles Como Musa De Vassa 2012 No Camarote Da Cervejaria Na Marquês de Sapucaí No Rio de Janeiro A Loura Recebeu o troféu Das mãos De Leandro Assum E não escondeu A sua emoção Pelo título Juliana Já é conhecida Por ser a dublê De corpo De Lana Deovani Durante as gravações Da segunda temporada Da série A Mulher Invisível Da Globo Já que a atriz Está grávida De seu primeiro filho A Loura Estava concorrendo Ao lado De outras três musas Julia Dijkstra Sonestes Brito E Camila Massão Cooper Veio para o Carnaval Caioca Especialmente Para representar Seu pai Hugh Hefner Que não se sentiu bem Dias antes de embarcar Para o Brasil E agora A última Do jornal André Morim E a última Do jornal André Morim Um jornal cheio De notícias Até o fim Jéssica Pimentinha Clou da tapa sexo Com super cola A gata Também usou Um rabo Feito de pimentas Para espantar Uma olhada Jéssica Pimentinha Da gaiola Proposudas Com o mesmo grupo Que destacou Uma palestra Composuda Foi muito ousada Na loja de bestiça A fantasia Grudou o tapa sexo Com uma super cola Para não acontecer Nenhum acidente Durante toda a passarela Do samba Ela também Abusou da purpurina E colocou Um rabinho De pimentas Vermelhos Para espantar Toda a inveja E o mal-olhado Todo o trabalho De caracterização Da fanqueira Foi feito Por Kiko Alves O designer Também Colou Por debaixo Do tapa sexo Um adesivo Todo purpurinado Para caso aconteça Algum tipo de acidente Na marquês De uma caída Jéssica É musa Da união da ilha E desfilou Na noite De homens De uma feia Dia 20 Seu figurino Ainda conta Com um adereço Na cabeça Nos braços Nas pernas E nos seios Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal Amor da Moinha Edição 1885 De hoje Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se mais quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor feira Tua vida Abençada Abençada A cobertura Angelical Contigo Assim é Abençada Fui Fui Abençada 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 Abençada